AIS! AIS! CARALHO! DA PUNTA! PORRA! Apreciamos a comunicação autorizada! Podem ser atendidos com meus entusões de permanentes! Ladies! Fica quieto aqui Ah não Vem pegar Otário Fica andando aí Ih, ele anda rápido Abre, abre Abriu, abriu Foi, foi, foi Anda, caralho Corra, tem mais outro aqui Ah, foda-se, correu tudo Não tem ninguém não Abre, 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 abre Abre, caralho, entra Caralho Ah, drogas Yeah, rap Surprise, motherfucker Quero ver tu me pegar aqui Oh, bundão Haha Por que você vai perguntar sobre o protocolo de segurança 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 de segurança? Ah, esses babacos estão andando Ah, esses babacos estão andando Ih, agora estão me flanqueando Ai, ai, ai Feio, 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 muito feio isso Tchau Ué Ué Peraí que eu tô banhando agora Ah, se ferrar Ah, se ferrar Olé Ih, me fudi Ih, me fudi Ai, 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 ai Sai pra lá, rapaz Sai pra lá, rapaz Porra, vai, vai gente, que legal Obrigada Deus te abençoe Ai, 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 ai Ah, ai, ai, ai Eu sei lá, tô indo Oh, oh, oh Tchau. Sabia. Ripley. Tailor-serving. Sabia? Ripley? Is that Ripley? Tá que pariu. O cara é um androide. Eu saquei na hora. Senti cheiro de androide. Que porra é essa? Ripley? Is that Ripley? Porra. Esse cara é inimigo, hein? Eu, hein? Gente esquisito. Oh! Sai! Sai! Ai, caralho. Puta que pariu. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah! Que merde, viade! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL